E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a minha priminha chorar muito, mas a chorar de emoção com um presente super especial que eu preparei pra ela. Pra quem não sabe, no começo do ano, antes de voltar às aulas, eu tava falando com ela e ela tava falando que o sonho dela era ter kit de caneta estabilo. Falei isso pra minha mãe, ela deu dinheiro, a gente fez uma surpresa pra ela com um kit de marca-texto pastel. Ela ficou tão feliz que chorou muito, foi uma reação muito fofa. Então faz pouco tempo que passou o aniversário dela, né? Só alguns dias e a gente vai almoçar na casa dela. Com isso, a minha mãe falou, Katelyn, escolhe o presente de aniversário da Kemely. Ai, o nome dela foi inspirado no meu. Então, olha só o que eu preparei. Eu comprei essa caixinha, acho que é de madeira, não sei. E eu que enfeitei assim e coloquei um K.E. de Kemely. Abrindo a caixinha, ela vai ver isso aqui, olha só. Ela vai ver esse kit de slime que eu preparei pra ela. Tem cola, bicarbonato, água boricada, glitter, massinha EVA. E ela vai ficar muito feliz, porque ela ama slime, só que ela vai achar que o presente é só esse. Só que a grande surpresa tá embaixo de tudo. Eu vou desmontar, depois eu arrumo direito. Olha só. Ela vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Só que aí, de repente, eu vou falar, olha o que tem embaixo do EVA. Quando ela olhar, olha só. Ela vai encontrar esse kit de caneta... Opa! Esse kit de caneta pastel da Estabilo, que vem com um bloquinho aqui super foco. E mais dois marca-terços, Neon. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz e eu tô muito animada pra ver a reação dela. Então, se vocês quiserem ver também, não saiam daí, hein? E lembrando que quando eu chegar em 20 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de patins. Então, compartilhem bastante o vídeo, peçam pros amiguinhos se inscreverem e não esqueçam de deixar o like. e eu trouxe uma coisinha pra você, espero que você goste de deixar o like. Ai, que bonito! Senta aí. O que você acha que é? Eu faço a mínima ideia. Pode? Pode. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Que mistério. Que mistério. Ai, meu Deus. Eu não sei que um abraço é. Ó, que bom que você gostou, viu? A tia só quer ver o neném feliz. Ai, meu Deus. Você gosta de slime? Eu gosto de slime. Ai, meu Deus. Parece que não tem mais. Ai, meu Deus. Ela vai chorar. Não chora. Não chora. Ela me chora. Tá linda. Não dá. Dá sim. Ai, que bom. Como é bom, meu neném feliz, gente. Oh, meu Deus. Só se a tia ganhou tudo. Os abraços. Ô, Pia, que bom que você gostou, viu? A tia fica feliz. Gente, meu Deus do céu, gente. Não consigo. Ai, meu Deus, que bom. E tá linda. E tá me falando de chorar, não? Você? Obrigada, gente. Eu não sei nem como agradecer. Gente, eu não falei que ela é fofa. Eu preparei o vídeo assim. Eu falei, gente, eu tenho certeza que quando ela ver o kit, ela vai chorar. Olha só. Tem agradecimento melhor do que uma emoção dessa? Uma sainha dessa? Merece muito, gente. Ela é muito estudiosa, muito inteligente. Ela merece. E muito especial pra titia. Obrigada, gente. Ela vai tomando seu lugar, viu, Neidinho? Também. Ela vai fazer comigo. Ai, obrigada. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. A reação dela foi realmente muito fofa. Deixem muitos likes. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Até. Ai, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.